A comemoração do Centro Mário das Festas do Castelo começaram no dia 8 de maio e acabam a 15 de agosto no Conselho de Vozela. Para comemorar, o município pretende, durante estes 100 dias, apostar na recuperação de tradições que já estiveram vivas alguma vez na história dos 100 anos das festas do castelo e também em algumas atividades novas. Durante estes 100 dias, Vozela incentiva os habitantes e comerciantes a colocarem floreiras nas suas varandas e jardins, realizar-se atos, cilos de moda, o Festival da Vitela e o Festival das Supras. Quero destino que eu não creia no destino e o meu olfado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem... Assinala-se ainda o Dia da Criança com atividades a elas dirigidas, o Dia da Comunicação Social, o Dia do Fitness, o Festival do Feijão e as Marchas Populares. Está agendado nesta ocasião o Dia das Freguesias, uma exposição de fotografias, o Festival da Sopa Seca de Alcofra, o Festival da Doçaria, entre outros. Está previsto pela Câmara de Vozela a passagem de 150 mil pessoas pelo Conselho durante as comemorações que este ano serão intensas e diversificadas. Música Amém, 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 amém.